Música Bem-vindos à escola de pipeiros Meu nome é Luciano Hoje é dia de pipa terapia, pipa terapia, pipa terapia Mais um modelo de pipa Aqui na escola de pipeiros Mais um modelo de pipa modificado E esse daqui é bem modificado mesmo Esse daqui é um míssel O pessoal chama isso daqui de charuto Charuto fino Pra mim charuto tem vareta de baixo reta Não tem vareta de baixo envergada Envergaram a vareta de baixo Envergaram a vareta de cima E aí deixou de ser um charuto pra ser um chupacabra Acho que é isso mesmo Um chupacabra Um chupacabra de 55 cm Essa pipa aqui ficou muito legal no alto Ou chupacabra Ou francesinha Alguma coisa do tipo Mas ela ficou muito legal Ficou muito boa Muito rápida Pro tamanho dela Eu achei uma pipa excelente Certo? Então vamos mostrar as características dessa pipa Começando aqui pela rabiola Rabiolinha de carbono Você vai falar Puta mano Quase todas as pipas vai rabiola de carbono Quem participa de competição Geralmente é rabiola de carbono Rabiolinha de carbono Tá ó Espaçadinha aí Três dedos Eu coloco duas fitinhas aqui no começo No meio de uma de outra Só pra dar uma segurada melhor nela no alto Pra ter mais controle Pra não rodar tanto Que essa minha aqui tá muito espaçada Ela tá com quatro dedos Mas o certo é ser com três dedos Aí você não precisa colocar enchimento aqui São sete voltas de rabiola A varita central bambu bem durinha Tá dura mesmo Certo? A varita de cima envergada A varita de baixo envergada Cabresto de três pontas Tá? Dois dedos e meio Dois dedos dependendo do vento Certo? Envergação dessa pipa Uma volta de cada lado Ela vai voltar Tá vendo? Aí você dá mais uma de cada lado Pra ver como ela vai ficar Ó Ela ficou muito envergada Ela não vai pegar força Tá? Então o que a gente faz? A gente vem aqui Puta caramba Puta caramba A envergação dessa pipa aqui Você vai dar uma envergadinha De cada lado aqui em cima Tá? Ela vai ficar assim Se ela ficar assim Já tá bom Ela não precisa ficar muito envergada Se ela ficar muito envergada Você vem aqui Faz aquele esqueminha De puxar aqui de um lado Puxar aqui do outro Pra ela ficar no ponto certo Beleza? Então Essa daqui É essa pipa Chupa cabra Vamos deixar como chupa cabra O pessoal me falou esse nome Eu dei risada Mas realmente É uma chupa cabra E agora Depois dessa parte O que a gente vai fazer? Vocês vão acompanhar aí Como que eu faço Pra envergar A varita de cima E a varita de baixo Sem precisar de gabarito Tá? Então acompanha aí Que eu vou mostrar a diquinha pra vocês Vai entrar junto as medidas E no final do vídeo O teste dessa pipa aqui Pra vocês verem Como que ela ficou no alto Lembrando que ela tem 55 centímetros Rabiolinho de carbono Beleza? Então Deixe seu like Se inscreva no canal Ative as notificações Convida seus amigos Seus papagaios Seus cachorros Suas tias Suas avó Traz ela aqui pra escola de pipeiros Pra aprender coisas bacanas Convida seus amigos também Manda o pessoal vir aqui Se inscrever no canal Pra fortalecer A nossa arte Beleza? E deixa no comentário Fez essa pipa? Gostou? Achou legal? Coloca aí nos comentários Pra mim saber Se realmente tá tendo Uma boa aceitação Esses modelos de pipa Porque se não Eu já trago mais uns 2, 3 E dou uma parada Com esses modelos aqui Certo? Agora se estiver gostando Coloca aí embaixo no comentário Pra mim continuar Trazendo outros modelos de pipa Tamo junto rapaziada É pipa terapia É pipa terapia Pra gente poder fazer a armação Com a vareta envergada No caso do Do jupacabra Ele tem a vareta de baixo Envergada pra cima E a vareta de cima Envergada A vareta de baixo Envergada pra cima E a vareta de cima Envergada pra baixo Então o que a gente vai fazer aqui? Vou mostrar pra vocês aqui A marcação dessa vareta Ela é aqui Tá vendo? Ela tem a marcação aqui Vocês vão ver na medida Que eu vou passar pra vocês certinho Então tem aqui Aí o que eu fiz? Eu fiz uma marcação Pra baixo da medida original Com 2,5 E fiz uma marcação Pra cima da medida original Com 2 centímetros Tá? Então 2 centímetros Da original pra cima E 2,5 da original pra baixo Então o que a gente vai fazer aqui? Você vai montar a sua armação Você vai passar a linha Em volta dela todinha E vai fazer ela reta Tá? Você vai fazer a armação Tanto no gabarito Quanto na mão Aí vai do seu jeito aí Do jeito que você gosta de fazer Tá? Eu vou fazer uma aqui na mão Só pra mostrar pra vocês Aí rapaziada Tá aqui a armação pronta Tá vendo? O que a gente vai fazer? Eu preciso fazer a vareta de baixo E ficar envergada pra cima O que eu faço? Eu venho aqui, ó Eu vou vir aqui, ó E vou empurrar a armação aqui, ó Tá vendo, ó? Vou empurrar ela Até a marca que eu quero aqui Tá vendo, ó? Empurrei ela Ela virou aqui E eu preciso que a de cima Venha pra baixo Então eu venho aqui, ó Então eu venho aqui, ó Empurrei ela ao contrário Se a linha das laterais Ficar frouxa Que nem a minha aqui Ficou frouxa Você vem aqui, ó Dá uma voltinha De um lado aqui na ponta E uma voltinha do outro Dos dois lados, ó Pronto, ó A armação ficou perfeita Ficou envergada pra cá E ficou envergada pra cima Lá Pra cima e pra baixo Que esse é o esquema Desse modelo de pipa Que a gente mostrou aí hoje Que é o capetão Chupacabra Qualquer coisa do tipo Beleza? Então vocês entenderam aqui Como faz Não tem É... Como errar Tá? Então aqui é a medida original Onde que ela tem que ficar Só que pra você ficar Envergando pra baixo Envergando pra cima Às vezes dá errado Então você faz ela Com dois e meio pra baixo Faz as duas marcações A original E uma com dois e meio pra baixo Faz a original E uma com dois pra cima Faz a armação Nas duas medidas Fakes que você fez Depois você vem Empurra pra cima E abaixa pra baixo E coloca pra baixo Não é abaixa pra baixo não Coloca pra baixo E a sua armação Vai ficar legal Certo? Então fica aí a dica Da escola de pipeiros E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau.